Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui é então uma decoração muito fácil, rápida e simples e toda a montagem desse bolo aqui com massa de laranja, brigadeiro de cream cheese e um brigadeiro de laranja maravilhoso e não esqueça de se inscrever porque a gente vai trazer muito conteúdo legal aqui para vocês para a montagem então eu coloquei aqui meu brigadeiro de laranja em uma manga de confeitar passo um pouquinho ali no prato para segurar e aqui eu tenho a minha massa de laranja com chocolate já ensinei aqui no canal, vou deixar tudo na descrição certinho aqui a minha calda é de açúcar, então também vou deixar aqui, é uma das caldas que eu gosto muito não é aquela calda muito doce, ela é simplesmente perfeita e se você tem segurança com caldas que podem azedar o seu bolo e essa aqui é a massa de laranja que eu ensinei para vocês né, eu fiz com a mesma massa, eu fiz a de chocolate e essa daqui porque era essa a minha intenção em fazer esse bolo agora coloquei ali mais um pouco de calda e agora vou vir com o brigadeiro de cream cheese né, que ele fica uma delícia, fica estruturado ao mesmo tempo cremoso e ele tem um sabor maravilhoso porque ele não é muito doce fiz essa montagem a mão livre, mas agora vou utilizar o acetato para ajudar mais ali e eu conseguir fazer mais rapidamente pronto, esse bolo vai para a geladeira ali por mais ou menos 6 horas ou de um dia para o outro aqui então eu tenho meu burger queen né, eu já fiz ele aqui e eu vou colocar ele todo em volta do bolo, que com a manga de confeitar, como a gente sempre de costume faz assim fica um trabalho melhor e ele vai ficar com menos imperfeições possíveis esse bolo aqui tem história, eu ia fazer outros tipos de decoração com estêncil e tudo mais, mas não deu certo porque eu comprei um estêncil ali que não foi ideal para esse bolo não era um estêncil de bolo, então eu já vou falando para vocês é assim, a gente aprende com os erros então eu tive que aqui bolar outra decoração ali em cima da hora foi assim mesmo aí eu só fiz uma textura ali com uma espátula normal e vou fazer aquele efeito de cachepô desconstruído que foi o que eu teria ali no caso, na hora eu estava muito despreparada ali com meus itens ali de confeitaria não consegui comprar a flor natural que eu queria então ficou assim né, um bolo bem improvisado mas era o que eu tinha, era o que deu para fazer e eu não queria fazer uma coisa muito difícil porque eu na verdade queria fazer uma decoração simples mas que seja bonitinha assim então esse foi o resultado final coloquei morangos né e no caso ali ia ser flores naturais ia ter uma decoração consistente, bem legal mas vamos deixar isso para os próximos vídeos mas vamos cortar esse bolo por dentro porque o que interessa também não é só a estética por fora tem que estar bom por dentro e por dentro ele ficou perfeito as massas são maravilhosas super úmidas super saborosas o bolo ficou com 16 centímetros de altura para vocês verem que essa massa ela fica perfeita para bolos altos e para bolos altos tem que ter ali né essa junção de recheio e massas totalmente estruturadas e certinhas e olha só que coisa mais linda que ficou esse bolo por dentro fora o sabor que esse cítrico da laranja combinou muito bem com esse brigadeiro de cream cheese que não é um brigadeiro muito doce e a cobertura esse buttercream para mim é a melhor cobertura que existe e é isso então né a gente espera que vocês tenham gostado não esqueça aqui de deixar a sugestão do que você quer ver aqui no canal porque assim é o jeito que a gente encontra é de trazer mais conteúdos para vocês e que Deus abençoe a todos e até a próxima e aí e aí